Boa noite, o Roda Viva Amazonas está no ar, hoje entrevistando Pedro Calabella, diretor-presidente da FEAM, que é o órgão de desenvolvimento, de fomento ao desenvolvimento socioeconômico do estado do Amazonas. Vamos falar das ações, especialmente as ações de crédito e como esse fomento está sendo executado não só na capital, mas no interior do estado. Convidamos para este debate você que está aí em casa também. Saiba que nós podemos fazer o programa juntos. Se você enviar ideias, sugestões, críticas e até nomes, sugerindo nomes para o nosso programa, a sua sugestão será muito bem aceita. Para isso, veja que deve estar passando aí na sua tela, no seu monitor, o nosso endereço, nosso e-mail da TV Cultura. Para compor a bancada de hoje, do programa Roda Viva Amazonas, convidamos o Wilson Rocha, que é o gerente de negócios do SEBRAE, do Amazonas, Sueli Moraes, presidente do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Amazonas, e Erivaldo Lopes do Vale, ex-presidente do Corecom Amazonas. Também temos aqui na nossa bancada o cartunista Eurus Barbosa. Pedro Falabella é graduado em Economia pela Universidade Federal do Amazonas. Tem como experiência profissional na política, cinco mandatos como prefeito de Urucará. Foi superintendente regional do BASA, presidente da Associação Brasileira das Instituições Financeiras de Desenvolvimento, é membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE Amazonas e atualmente diretor-presidente da FIAN, Agência de Fomento do Estado do Amazonas. Boa noite, Pedro Falabella. Boa noite, Alencarlo. Que prazer te rever no momento em que nós poderemos contribuir com algumas informações que certamente ajudarão os nossos empresários a buscar na FEAM uma mão amiga, enfim, um financiamento para as suas ideias. Eu sei que a atividade da FEAM é vastíssima, compreende a capital com uma demanda muito grande e o interior muito baixa. Eu faço uma pergunta inicial para você assim, qual foi o investimento total da FEAM no fomento, ou melhor, nas operações de crédito, vamos falar operações de crédito, no Amazonas em 2011? E o que este número significa em melhorias em relação ao ano anterior? Bom, a FEAM, Remengado, foi fundada em suas atividades em 2009. Lá para cá, nós já fizemos cerca de 135 mil operações de crédito. Vou repetir, 135 mil operações de crédito. Um montante aplicado de 800 milhões de reais. Vou te dar os últimos números nossos. Em 2010, fizemos, investimos 154 milhões de reais. Em 2011, 108 milhões de reais. Houve um ligeiro recristo. Eu justifico isso, porque muitas vezes sou questionado sobre isso, porque se tratava de um ano eleitoral, não, a nossa programação é feita no final de cada ano, para começar o ano seguinte, nós fazíamos um planejamento estratégico, encaminhamos isso, inclusive para o Tribunal Regional Eleitoral, para que não se crie essa informação negativa. E o que aconteceu? Por que que diminuiu? Porque entraram, como concorrentes nossos, o Banco da Amazônia, com o Pronaf, e o Banco do Brasil, também com o Pronaf. E isso daí aumentou muito, de muito, a oferta de microcrédito no interior do estado. E nós diminuímos. Este ano, nós já começamos, já fizemos toda a calha do Juruá, estamos iniciando a calha do Cruz, e já investimos aí cerca de 3 milhões e meio em ações de crédito. E a nossa meta é chegar a 7 mil operações. No ano passado fizemos 6 mil e pouco, 7 mil operações. Mas, meu irmão, essa questão das ações de crédito no interior, isso depende muito da demanda que o município nos apresenta. Nós, da FEANJ, quando chegamos no município, nós somos procurados e demandados, principalmente pelo escritório local do IDAM, e até o SEBRAE, que muitas vezes nos acompanha, que nos entregam as propostas. A partir daí, nós entramos em ação. Então, nós não oferecemos o crédito, nós somos demandados pelo crédito. Pedro, eu teria mais outras perguntinhas a fazer a você, mas agora eu vou dar a abertura aqui para os nossos entrevistadores conversarem também com você. Depois eu volto a essa questão do crédito qualificado. Vamos lá. Bom, eu... Vamos ficar à vontade. Presidente, boa noite. Nós sabemos que a agência de fomento tem uma forma estratégica de atuação junto aos empresários do micro e pequeno porte e também profissionais autônomos, atuando em todos os municípios do estado, inclusive em Manaus. E, por um período, os agentes técnicos da FEAN fazem todo o atendimento inicial naqueles municípios. Por um período e depois é liberado o recurso para que aquelas empresas tiveram o pleito aprovado. Nós temos alguma estratégia por parte da FEAN de fazer com que em determinadas regiões tenha uma unidade da FEAN, onde possa estar atendendo de forma mais continuada a necessidade de financiamento que esses empreendedores têm, uma vez que as ações ocorrem pontualmente? Wilson, você tem nos acompanhado durante esses anos todos. Você tem sido parceiro nosso. Você percebeu que alguma coisa já mudou na FEAN. Quando nós assumimos a FEAN, em 2003, a minha primeira ação de crédito, que foi aqui em Manaus, eu encontrei em cima de uma mesa, em um daqueles pavilhões que nós temos na FEAN, cerca de 500 envelopes, com o dinheiro dentro do envelope, todo aquele público na minha frente, e nós distribuímos o financiamento entregando o envelope para cada um. Esse público saía de ônibus com o envelope no bolso ou na bolsa, correndo um risco tremendo de ser assaltado ou coisa parecida. Nós acabamos com aquilo. Nós não fazemos mais. E as nossas ações não eram feitas nos bairros com aquele ônibus articulado. Nós acabamos com isso. Hoje já fazemos o atendimento na própria sede da FEAN, você percebe como a coisa está informatizada, e o dinheiro cai na conta do nosso cliente. E conta que ele não paga um centavo para ter aquela conta. É uma conta de uma conta que nós temos com o Bradeiro. Entendeu? Então, aqui em Manaus, nosso problema está resolvido. Fazemos um atendimento de uma média de 150 pessoas por dia, lá no nosso escritório, na Constantino Néria. No interior, a situação é diferente. A geografia do nosso estado, do estado-continente, não te permite fazer o que nós fazíamos antes. Eu ia para o município, tinha uma festa para entregar, para liberar o dinheiro, era aquela parafernália toda. Acabamos com isso. Hoje, fazemos uma ação de crédito da seguinte forma. No ano anterior, projetamos como vamos fazer isso, fazemos o calendário, estabelecemos a dotação de cada município, município A, município B, município Urucará vai receber 800 mil reais de dotação para crédito. mandamos a equipe para lá, no calendário que o IDAM recebe, e vocês do SEBRAE recebem antecipadamente. Recebemos as propostas, em alguns casos, por amostragem, fazemos a visita técnica para comprovar se aquela pessoa realmente exerce aquela atividade. e em cerca de 20, 25 dias o dinheiro está na conta. Mesmo assim, eu não acho que seja justo capital ter o nosso crédito todos os 365 dias do ano e o interior, uma vez por ano, 10, 15 dias. Então, nós começamos a tentar instalar os nossos postos de atendimento. Descentralizar o serviço. Descentralizar. A legislação nos proíbe, a resolução do Banco Central, nos proíbe de que instalarmos agências no interior. Então, nós temos que trabalhar com postos de atendimento, ou pontos de atendimento, coisas assim. Já temos um em Manacapuru, que foi o nosso embrião, está funcionando razoavelmente bem, mas precisa melhorar. Melhorar por quê? A internet não pode ficar indo e voltando. Manacapuru é pertinho, dá para colocar as informações num pendrive e mandar de táxi ou de ônibus. Vai chegar no mesmo dia, não tem problema. Mas lá no Juruá, lá em cima, não vai chegar aqui a tempo. Não vai demorar. Então, isso tem que ser melhor trabalhado. Mas, mesmo assim, nós vamos instalar este mês no Rio Preto da Eva e em Parintins, que é uma demanda que o governador nos determinou que fizéssemos e está coberto de razão, porque a nossa programação é colocar postos de atendimento nos municípios polos. Aí você vai dizer, mas Rio Preto da Eva? Não é Rio Preto da Eva porque virou um bairro de Manaus. Mas não é justo que o povo do Rio Preto da Eva tenha que vir a Manaus para ser atendido. Nós vamos atender lá no Rio Preto da Eva. Então, isso vai fazer com que as nossas ações sejam agilizadas e a gente pode pegar os nossos técnicos que hoje fazem as ações de crédito, usá-las para fazer acompanhamento do crédito. O pós-crédito, que é algo muito mais importante do que a liberação de crédito. Então, presidente, boa noite também, né? Boa noite. Bom, aproveitando essa questão do interior, eu entendo que como agência de fomento, ela faz parte do plano estratégico de um governo, correto? Então, assim, como você tem a capital privilegiada pela agência estar aqui, o interior não tem esse mesmo privilégio, mas o interior tem demanda, o interior tem necessidade. Então, por parte do planejamento estratégico do Estado, utilizando-se da agência, a gente verifica que a AFEAM, ela tem executado algumas campanhas positivas, entre elas a questão do sul do Estado. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque a questão do transporte das matrizes, Rondonha, Roraima, para cá, vocês alavancaram essa parte do Estado. E isso tem repercutido. Como é que o senhor vê isso hoje? Essa questão do sul do Estado, os municípios que foram alcançados por essa questão, o avanço da AFEAM até eles? Olha, eu sou do interior, eu já sou meio rodado, e eu vivi várias experiências no interior por conta dos meus pais, meus pais eram mascates, eram aviadores na época, nós trabalhávamos realmente com o extrativismo e depois com a cultura da juta. Meu pai também tinha gado, porque hoje meu irmão é que é de ministro. Então, eu sempre escuto nós, principalmente nós, economistas, acharmos que temos na ponta da língua a solução para os problemas do Estado do Amazonas. Nós podemos ser palpiteiros nisso, mas as coisas são bem mais complexas do que nós imaginamos. Mas isso não significa que por conta dessa complexidade nós tenhamos que cruzar o braço. nós temos que sair da mesmice. Nós temos que sair dessa história de que temos que financiar um hectare de mandioca para um caboclo, que vai resolver a vida dele. Não vai resolver a vida de ninguém plantando um hectare de mandioca. Isso não melhora nem piora a vida de ninguém. Mas eu vejo na pecuária uma solução para o Estado do Amazonas. Não é essa pecuária extensiva, predadora, que nós costumamos ouvir dos ecologistas, dos ambientalistas. Não. Mas aquela pecuária, hoje, já com muito mais tecnologia, como nós estamos tentando implantar lá no sul do Estado. Apuí, por exemplo. Alguém discute que a vocação de apuí é pecuária? Ninguém discute isso. Todo mundo está de acordo com que é pecuária. Mas todos os agentes financeiros têm medo de entrar por esse segmento, porque vão achar que vão ser taxados de depredadores do meio ambiente. Negativo. Nós temos centenas de hectares de terra que estão... Ociosos. Ociosos, não. Destruídos. Estão disponíveis. Degradaços e disponíveis. Mal utilizados. Mal utilizados. Vamos recuperar essas áreas. Vamos recuperar as matas ciriares, as nascentes dos rios. Vamos reflorestar. E vamos implantar um processo de pecuária com manejo rotacionado. Onde, num hectare de pastagem, eu coloco cinco, seis animais. E fizemos isso lá em Apuí. Financiamos quase mil cabeças de gado leiteiro. Saiu da cultura de corte para a cultura de leiteiro. O que resultou disso? Hoje, Apuí e Matupi já tem um laticínio que nós financiamos lá. Esse laticínio precisa ser ampliado urgentemente. E Matupi, que é um distrito de Manicoré ligado a Apuí, tem 15 mil litros de leite a cada cinco dias. Transportados nos carros pipas, que em alguns casos, né, Vengala, são rebocados nos atoleiros por trator de esteira para passar na estrada. Está atendendo o consumo local, pelo menos? Não, eles estão produzindo o queijo que estão abastecendo. Ah, não, 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 sim, sim. Indústria de laticínio. Indústria de laticínio, certo. Tu está me lendo, né? Isso nós vamos incrementar e vamos melhorar. Estamos já começando a pensar em outros polos. Então, o que tem que se tirar da cabeça é que pecuária pode, sim, ser uma atividade produtiva e não predadora. É questão de tecnologia. Tem que considerar a vocação, né? A vocação. E eu acredito plenamente nisso. E, às vezes, brinco até, ó, eu já vi muito ecologista lá na Búfalo saboreando um senhor churrasco, né? Presidente, está na moda falarmos sobre a economia verde. E a agência de fomento, ela tem estimulado e financiado algumas associações, algumas cooperativas para a extração dos óleos vegetais e também na questão da produção das plantas fitoterápicas. De que maneira? Porque uma vez financiado, não significa necessariamente que esse empresário terá sucesso depois no escoamento de tudo isso. A agência de fomento, ela mantém um corpo técnico para orientar esse produtor para que depois ele não se perca sem saber para quem vai vender. E, consequentemente, se tornar ainda adiplente junto à FEAM, existe, assim, uma espécie de conjunto de ações para que esses créditos não se percam e para que esse produtor também não se desestimule? É, esse é o cerne do problema. Na FEAM, nós entendemos hoje que temos que voltar ao extrativismo. A floresta realmente tem valor, muito valor em pé, mas nós precisamos ter pesquisa, nós precisamos ter, enfim, toda uma tecnologia disponível que não pode ser igual àquela que nós usávamos no início do século passado. Vejamos, borracha, o extrativismo puro não tem melhor exemplo do que a borracha. Hoje, nós começamos a fazer um seu trabalho para retornar à atividade da borracha. Criamos um programa que é a FEAM extrativista. Então, nós financiamos o seringueiro, nós fazemos o papel do seringalista. Nós financiamos o rancho para o seringueiro, financiamos os apetrechos para o seringueiro, financiamos as estradas que ele vai abrir para extrair a seringa, financiamos a associação do seringueiro que vai comprar a borracha do seringueiro, financiamos duas fábricas de borracha que recebem das associações a borracha produzida e participamos da criação de uma indústria aqui no Amazonas, aqui em Manaus, a Levorim, que deverá ser inaugurada nos próximos dias e está funcionando, e vai produzir 25 milhões de pneus de bicicleta e boto. Então, a cadeia está pronta. Vamos fazer um intervalo agora e voltamos ao lado de seguida. Com o assunto desenvolvimento, fomento ao desenvolvimento socioeconômico do Amazonas, entrevistando Pedro Falabella, diretor-presidente da AMER. De volta com o programa Roda Viva Amazonas, entrevistando Pedro Falabella, diretor-presidente da Afean. Pedro, você precisa completar a pergunta da Sueli. Nós não temos realmente uma equipe multidisciplinar para fazer esses acompanhamentos necessários ao êxodo do empreendimento. Para que esse financiamento seja exitório, precisaria que nós realmente acompanhássemos. O acompanhamento do setor secundário e terciário é com o Sebrae. O Sebrae mantém um convênio conosco e eles é quem devem fazer isso. O setor primário é com o IDAM, que também deveria fazer isso. Nós estamos impedidos de fazer esse acompanhamento porque nós não podemos analisar a proposta e avaliar e, ao mesmo tempo, acompanhar. Não temos pessoal para isso. Seria exatamente a equipe. Seria uma equipe que a gente... Sebrae, para dar uma orientada e a ADS, que é encarregada da comercialização, a Agência de Desenvolvimento Sustentável, que vai tentar intermediar essa comercialização aí. Ou seja, a Afean dá o dinheiro. Nós damos o dinheiro e temos o maior interesse que as coisas dêem certo para nos recebermos. E me chamou a atenção, quando você falou no indício do nosso programa, no primeiro bloco, sobre a questão dos projetos. Eis um grande problema que ocorre não só com a Afean, mas com, principalmente, os financiamentos bancários. Quando você citou aí que a Afean, na verdade, veio para não substituir, mas veio como um processo, um procedimento, uma função parecida com as carteiras de crédito do, então, Banco do Estado do Amazonas, é o seguinte, há sempre, eternamente, uma reclamação de produtores sobre a burocracia. A burocracia das instituições para liberar dinheiro. Lá, como cá, parece que a coisa continua. Não sei se é o caso da Afean. Mas você falou que a demanda no interior só não é maior porque, às vezes, os projetos não atendem requisitos. O que é não atender requisitos? Seria exatamente isso que eu estou pensando, a burocracia exigida pela instituição. Muito papel, muito documento, muito trabalho para o produtor que está em busca, às vezes, até de pouco dinheiro. Vamos separar. Nós temos duas Afeans, se é que podemos dizer assim. A Afean que cuida do microcrédito e a Afean que cuida das operações maiores. Vamos falar no microcrédito do interior. Microcrédito do interior, que eu acho que é o foco. Bom, eu escrevi um artigo no jornal da Afean, para esse mês, que o título é Crédito sem burocracia existe? Porque a tua pergunta eu receio quase todo dia. O cara diz, bom, eu quero buscar um financiamento na Afean, mas eu tenho medo da burocracia. Eu disse para ele, companheiro, procura para ti me informar onde é que tem crédito. Sem o mínimo de burocracia, que eu quero entrar nessa fila para receber esse dinheiro. Porque não existe. O único crédito sem burocracia, que se chama, que se diz burocracia, é o consignado. Porque a garantia é o desconto em folha. Vai descontar na folha, não tem problema nenhum. Que não é crédito, é empréstimo. Que não é financiamento, é empréstimo. Então, no interior, o microcrédito, o que nós exigimos? Carteira de identidade, CPF, estar limpo na SPC e Serasa. Isso, nesse último programa que nós lançamos, não tem mais isso. E um avalista, em alguns casos, porque nem sempre se tem garantia real. Avalista, quem é o avalista? É o companheiro dele, que não tem também bem nenhum para dar em garantia. Então, a Val Cruzado não tem burocracia nenhuma. Eu fico imaginando que quando se trata de, não do microcrédito, mas do crédito mais... Robusto. Mais robusto, na capital, vamos pensar assim. Quando você age, quando a FEAM age como uma agência em convênio com o BNDES, por exemplo, eu imagino que a burocracia deve ser muito maior, então? Claro que é, muito maior. Nós vamos precisar ter certidões da Receita Federal, certidão do FGTS, do INSS, enfim, estar limpo no SPC, Serasa, na Central de Risco do Banco Central. comprovar que aquele projeto tem meios de pagamento, meios, não estou falando capacidade, que também vai ser preciso capacidade de pagamento, meios de pagamento, ele é economista, sabe disso, e tem que ter garantias reais, no mínimo. E nós da FEAM, como qualquer outra instituição de crédito, eu sou ex-funcionário do BADRA, o que nós temos que examinar nisso, o mais importante, uma agência de desenvolvimento, um banco de desenvolvimento, uma instituição financeira de desenvolvimento, geração de emprego e renda. Eu tenho que pensar quantos empregos aquela atividade vai gerar, quais os benefícios que aquela atividade vai trazer para o meu estado, para o meu município, e não apenas porque eu chego, acontece, meu irmão, eu quero montar uma granja lá em Itacoatiara, uma granja, não sei para quem ele vai vender, mas ele quer montar uma granja, não te preocupa não, eu sou funcionário aposentado, eu tenho um bom salário, eu ganho 20, 25 mil reais por mês, se não der para pagar, eu pago com o meu salário. Para nós isso é irrelevante, você não está gerando emprego, você não está gerando ocupação, você não está gerando riqueza no nosso estado. Então, a nossa agência de fomento pensa nisso. A preocupação do governo é gerar oportunidades, nós estamos buscando isso. Eu queria complementar a colocação da nossa querida apresentadora, o seguinte, a agência, a FEAM, ela é uma agência de fomento, ela trabalha com financiamento, e ela trabalha com uma coisa chamada taxa de juros. Quando ela fala de projeto, é uma proposição, uma viabilidade, um diagnóstico de uma viabilidade econômica, tecnicamente comprovada em papel, que aquele negócio vai para certo. A FEAM avaliou, deu certo. A burocracia mínima tem que ser, porque o recurso é público. Então, o recurso é público, não pode ser também muito fácil assim. Eu já até acho que existem categorias na FEAM que já são acessíveis às pessoas que querem o microcrédito. Agora, eu queria perguntar o seguinte, com relação à questão do spread bancário, que é uma grande discussão, a taxa de juros proposta pela FEAM para uma operação de crédito, que não é o microcrédito, como é que está hoje isso? Qual a dificuldade, qual a taxa de inadimplência em função dessa taxa de juros? Bom, o nosso spread, ele não é superior a 3%. Então, se você tem as taxas do BNDES, que é uma referência, você sabe disso, a diferença entre o próprio leigo, a diferença entre o que o banco BNDES nos cobra e o que a FEAM cobra, serão no máximo 3%, dependendo da atividade e do número de empregos que essa atividade vai gerar. A preocupação da FEAM, pelo menos na minha ótica, não é lucro financeiro. Nós temos que ter lucro financeiro, sim, e escaparmos do prejuízo, para também não ficar as coisas tão ruins. Mas o nosso lucro tem que ser o social. Quantos empregos nós geramos? Quanto foi a arrecadação proporcionada pelos financiamentos que nós fizemos? Esse, eu repito, é o papel de uma agência de fomento. Então, os juros, esses que nós praticamos com o BNDES, a nossa taxa de inadimplência nessas operações, são muito pequenas, muito pequenas porque nós fazemos, nós mesmos isso, o acompanhamento. A nossa equipe está lá em cima e não temos o menor escrupulo de quando temos que tomar medidas mais fortes, tomarmos essas medidas. Nossos clientes têm que entender que um financiamento mais robusto desse, significa centenas de financiamentos para o pequeno produtor, para os menores. Presidente, eu creio que nós temos que considerar que a FEAM tem um financiamento para os profissionais autônomos de forma desburocratizada, porque até para nós formalizarmos o empreendimento, tem burocracia. E se você acessar o programa do Prope Renda hoje, junto à FEAM, você apresenta apenas a carteira de identidade, comprova o endereço e praticamente o orçamento do equipamento. Apenas do fornecedor. Do fornecedor, né? Do fornecedor. Veja bem, nós tínhamos comentado muito no nosso país a questão que o Brasil tinha muitas atividades informais, muitas atividades econômicas informais e tal, e o governo federal acabou criando a figura do empreendedor individual. E alguns bancos saíram na frente criando o lien de crédito específico para o empreendedor individual, no caso o Banco da Amazônia, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, que também atua com o microcrédito. Atualmente, no Estado, nós temos, data de hoje, 22.869 empreendedores individuais. Só na capital nós temos 12.500 empreendedores. A FEAM tem algum programa de financiamento específico para o empreendedor individual? Você sabe que a FEAM tem um programa de guarda-chuva que se financia tudo que for produtivo. Qualquer atividade produtiva do autônomo, do empreendedor individual, do microempresário, nós financiamos. Não existe a necessidade de se criar um programa específico para aquilo. Nós temos programas que você nem imagina que nós tenhamos. Exemplo. Obrigada. Já pensou no FIES Caboclo, um programa que financia estudantes? A FEAM tem um que eu acho que é único. Por exemplo, os estudantes de odontologia, no terceiro e quarto período, eles começam a abandonar o curso de odontologia porque não tem dinheiro, recursos, a família não tem para pagar o material, que é muito caro. A FEAM financia esses estudantes para que eles não migrem contra a vontade deles para outros cursos. Esse financiamento chega a 15 mil reais. Ele só vai pagar um ano depois que se formar. A carência qual é? O curso todo. Ele vai esperar um ano para se formar. Depois de formar, tem mais um ano para começar a pagar. Companheiro, uma agência de fomento fazer isso? Então, tem esse tipo de programa na FEAM. Tem outros interessantíssimos. Programa que nós financiamos os presos de bom comportamento que aprenderam uma profissão. Nós temos esse programa. Programas para financiar as meninas que querem mudar de vida, querem arranjar uma profissão. Nós temos esse programa. Enfim, procuramos fazer com que a FEAM seja realmente esse grande guarda-chuva que abriga todos aqueles que precisam de crédito para ter um empurrão e começar uma nova vida. Presidente, nós temos um problema sério e o Sebrae sabe disso. Por exemplo, o empreendedor individual, na maioria das vezes, ele se torna um empreendedor individual por não ter uma oportunidade de trabalho, por não ter uma formação, por estar fora desse mercado. Então, ele se torna um empreendedor individual sem nenhuma informação de como se administra um recurso e muitas vezes vai buscar um empréstimo sem saber de que maneira ele vai fazer esse fluxo para depois fazer a devolução e com isso ele termina inadvertidamente inadimplente. A agência de fomento tem algum programa de desenvolvimento de administração de finanças para que este empreendedor individual, uma vez tendo crédito, ele saiba como administrar isso e não torne essa atividade como empreendedor individual como uma situação passageira, mas sim ele vá crescendo e efetivamente se consolide como empresário. Nós temos um treinamento na FEAM, os microempresários que nos procuram, os trabalhadores autônomos, eles recebem um treinamento de uma, duas ou três horas, inclusive com a participação do SEBRAE. No meu entendimento, isso daí não vai resolver a questão. Não é suficiente. Ninguém consegue transformar alguém que está desempregado, que sempre foi empregado em alguma fábrica, alguma indústria, em empreendedor com três horas de treinamento. Mas o programa que foi lançado ontem pelo governador, a oportunidade e renda, ele tem essa característica. Buscar aqueles que estão desempregados, aqueles que querem arranjar alguma coisa para fazer e treiná-los no CETAM, inclusive com o módulo que vai cuidar desse treinamento aí, que vai te ensinar a mexer com o dinheiro, trabalhar com o dinheiro, com um pouquinho de orientação na atividade dele e a profissão dele. De posse disso, ele vai buscar a FEAM e nós vamos financiá-lo. Como eu estou te dizendo, nós temos que ter, essas atividades têm que ser segmentadas. SEBRAE, IDAM, o teu sindicato, dá treinamento. Nós colocarmos o dinheiro na mão e no bolso do cliente. Pedro, me diga uma coisa. Quando você falou aí que agora você pretende incluir parintins... Certo. Também como... Aliás, já temos até o local. É. Eu me lembro rapidinho uma historinha aqui. Alguns anos atrás, fazendo uma entrevista na Associação Comercial de Parintins, fiquei impressionada de ver a seguinte questão. Naturalmente, que com o festival, o Parintins ganhou uma expressão. E, claro, não falta interesse, não falta demanda de pequenos ou até grandes e médios empresários para fazerem alguma coisa lá dentro. Existia a Associação naquela época, se tem uns 5, 6 anos, talvez até mais. Projetos parados de pecuaristas do Triângulo Mineiro interessados em montar agroindústria voltada exatamente para o subproduto. Lá é uma estação pecuária boa, não é? Tem palintins, tem uma boa... Uma boa... Bom... Rebanho. Rebanho. E, naquele momento, fábricas de artesanato, artesanato criados para o próprio festival, para a festa, naquele momento se questionava o porquê de não fazer, de não poder atender. Falta de energia. Parintins não tem energia elétrica, não tinha naquela época, agora continua não tendo. Não tinha energia elétrica constante, frequente, um sistema que pudesse garantir a indústria, a implantação da indústria. E faltava dinheiro, faltava financiamento, faltava como financiar esse empresário. Se pensava, então, em apelar para a zona franca de Manaus, para a expansão, isso a gente sabe que é impossível. Não, não... Impossível não é, mas... Difícil. Difícil. Aí, penando aí com a região metropolitana, que ainda não disse ao que veio. Então, eu pergunto a você, seria a FEAM a tábua de salvação para esses projetos agora? Você já foi procurado para resolver isso? Você já foi procurado para discutir, sentar com empresários? Será que é isso que Parintins quer de você? Algumas vezes já, já conversamos. Bom, Parintins realmente foi o maior rebanho do Estado, não é mais. A pecuária de Parintins declinou consideravelmente. Eles se esqueceram do boi de carne e se dedicaram ao boi de pano. Essa que é a verdade. Entendeu isso? Então, hoje, quando se fala em Parintins, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o capixoso e o garantido. E a pecuária, que era o esteio, era o que sustentava Parintins, ficou no segundo plano. Hoje, com os exemplos que já estão acontecendo no Estado, porque Boca do Acre superou Parintins de muito, o rebanho bovino, Parintins começa a querer reativar essa atividade pecuária. Então, o que fazer em Parintins? Ontem houve uma discussão lá, eu estou participando dos encontros com os prefeitos, não pude ir. O munir da federação foi, e que tenta discutir caminhos na pecuária de Parintins. Muito fácil para mim, muito fácil. Fazer em Parintins o que estamos fazendo no Apuí e o que vamos fazer em alguns outros municípios que estão trabalhando. Começar de novo. Entendeu? A pecuária de Parintins é a pecuária característica da região do Médio Amazonas, é diferente da outra, da de Boca do Acre. Nós trabalhamos com dois sistemas, com dois ecossistemas, o da Vásia e o de Terra-Fir. Então, tem que sentar e conversar. Eu estou disposto a conversar e disposto a ajudar. Então, vamos fazer mais um intervalo? Um minuto, voltamos. Estamos de volta com o programa Roda Viva Amazonas, entrevistando Pedro Falabella, diretor-presidente da FEAM. Quero lembrar a vocês que estão aqui conosco, fazendo parte da bancada, o Wilson Rocha. O Wilson é o gerente de crédito do Sebrae Amazonas. A Sueli Moraes, que é presidente do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Amazonas, e Erivaldo Lopes, do Vale, economista e ex-presidente do Corecom Amazonas. Presidente, eu sou micro e pequeno empresário. E tenho necessidade de fazer um investimento na atividade econômica, em termos de ampliação, instalação, compra de equipamento ou capital de giro. Eu indo à FEAM, tem alguma equipe disponível para tirar todas as dúvidas, de tal forma que eu cede lá, praticamente em condições de estar apresentando algum documento que a FEAM deseja para fazer esse financiamento? E completando uma perguntinha, tem algum programa de financiamento que eu sei que você e sua equipe são muito competentes em implantação de programas inovadores, você citou ainda alguns poucos, algum programa de financiamento que possa atender a necessidade das micro e pequenas empresas do Amazonas que estão se qualificando na melhoria dos produtos e serviços para atender os turistas durante e pós a Copa de 2014? Com certeza. Ao entrar na FEAM, você vai perceber que tem 10 atendentes com um computador na frente, e que vai te entrevistar, ver o que você precisa e ao mesmo tempo já está fazendo o teu cadastro, para você não ficar levando, trazendo papéis. Ao te entrevistar, ele já está coletando as informações dos teus documentos, já está começando a formatar o teu cadastro. A partir daí vai te orientar. Se o teu crédito for um microcrédito, até 10, 15 mil reais, ele resolve lá no balcão, tudo. Se for superior a isso e que tem alguma coisa que precise de orientação, ele chama um coordenador e vai te dar a informação lá no ato. Se for maior, ele encaminha ou para o gerente da área operacional, ou para o diretor, e se for que ultrapasse as alçadas deles, vai direto para mim, eu atento para o maior prazer. Então, acho que burocracia realmente existe alguma coisa, não vou dizer que não, porque tem que ser, o Banco Central está aí, nós temos normas para cumprir, nós somos uma instituição financeira, nós mexemos com dinheiro público, nós não podemos ser, no mínimo, relaxados e responsáveis. Eu acho que é isso, e você sabe disso, que você é nosso parceiro. Presidente, eu queria perguntar, fazer duas perguntas para você, o seguinte, existe aí a grande moda que algumas instituições criaram, e eu acho que a FEAM entrou também nisso, eu até considero isso uma atitude proativa, a questão do cadastro positivo. Isso tem resultado, isso está trazendo resultado satisfatório, isso realmente era aquilo que a FEAM esperava que acontecia? E eu queria fazer uma outra pergunta. Na elaboração dos projetos, existe a participação do economista, que é o profissional habilitado pela legislação, que deve fazer os projetos de viabilidade econômica, para que a FEAM aprova os projetos. Dentro da FEAM há o corpo técnico, para avaliar o projeto, e passar em diante para vocês, os senhores diretores, aprovarem e deliberarem os recursos. O que me faz a pergunta é o seguinte, existem CEPLAN, Sudam, Suframa, Banco da Amazônia, que aprovam os projetos também, e que existe o seu corpo técnico, mas existe também um conselho deliberativo composto por instituições que fazem parte desse conselho. A FEAM não tem esse conselho, eu acho que não tem esse conselho. Qual é o processo deliberativo para recursos macros, recursos grandes, a partir de um milhão? Como é que a FEAM delibera esses recursos? Qual é a decisão? Qual o momento de decidir isso? É só através de um projeto mesmo, ou tem algumas configurações a mais nisso? Bom, primeiro, cadastro positivo. O cadastro positivo foi, talvez, uma das crias que nós tivemos na FEAM, que mais alegria e satisfação tem me dado. Porque, é o seguinte, nós temos a vida de todos os nossos clientes. O caminho que ele percorreu na FEAM, as informações dele estão todas ali. Ele vai somando pontos. Ele acaba sendo classificado como cliente regular, bom, muito bom, ótimo ou excepcional, especial. E, por conta disso, o tratamento que ele recebe é diferenciado. Um cliente especial, se for do microcrédito, ele não precisa avalista, ele não precisa de visita técnica. E ele é atendido com o dobro do que os normais recebem. Enfim, isso dá uma mexida no ego das pessoas. Eu tenho a minha carteira de cadastro positivo da FEAM. Só a FEAM tem, diga-se de passagem. É diferente do cadastro positivo que o governo federal inventou. Isso foi muito bom. Bom, bom, bom demais. Com relação a projetos, nós não temos economistas credenciados. Qualquer economista em dia, com o Corecon, pode fazer projetos para a FEAM. Dá análise, dependendo do tamanho do projeto. Nessa monta de um milhão de reais para cima, nós temos uma comissão de crédito que faz a pré-análise e análise. A operação nos emite um parecer técnico, encaminha para a diretoria. E nós, na diretoria, todas as quinta-feiras, decidimos se aprovamos ou não, independente do parecer técnico que chega na nossa mão. Eu já falei aqui há pouco, não me interessa que o cara tenha meios de pagamento, que o cara tenha capacidade de pagamento do projeto, se ele não gerar ocupação, não gerar renda e aquela atividade não trouxer benefício para o nosso Estado. Pedro, uma perguntinha complementar a essa do Erivaldo. Que gerência política existe na FEAM? Eu não tenho esse tipo de problema, talvez pelo meu comportamento, pela minha forma de ser, pelos anos que eu tenho. O que não impede que alguém, um amigo, uma autoridade, Pedro, eu estou te encaminhando aí, entendeu? O Wilson, que tem uma pretensão. Isso não significa que o teu encaminhamento que eu estou recebendo, eu vá decidir só por conta disso. Trato bem todo mundo. Presidente, o governo federal e o governo estadual, eles estão investindo bastante, estimulando a criação de empresas e de produtos inovadores. Está surgindo no mercado, saindo das universidades, vários empreendedores inovadores. E que a FAPEAM está facilitando a vida desse empreendedor. Muito bem, ele tem um invento e ele precisa de recursos para fazer uma implantação de uma linha de produção. Mas ele não tem garantias reais. A FEAM, ela já possui algum programa que possa viabilizar com que aquele invento, ele seja a garantia do investimento que a FEAM vai fazer para que ele realmente comece a fomentar, ou aliás, a expandir o seu negócio. Como, por exemplo, as agências de investimento. Você sabe que tem várias empresas aí que entram no capital de um inventor, não é isso? Investem o recurso, uma vez ele avançando, ele já vende aquelas cotas e aquele capital e sai. E o empreendedor avança, expande no mercado. A FEAM tem um programa, ou pensa num programa dessa natureza? Eu entendi muito bem a tua colocação e te parabenizo por pensar assim. Nós fizemos uma parceria público-privada, que não é, na realidade, uma parceria público-privada, mas tem os mesmos fundamentos de uma parceria público-privada, com o grupo Mário Guerreiros, e criamos a Brajuta, que é uma tecelagem que está implantada no distrito, entendeu? Em que nós somos sócios no empreendimento. A FEAM tem 45% e o grupo Mário Guerreiros tem 55%. E nós montamos a melhor e mais moderna tecelagem de fibras do Brasil. Não estou exagerando, não. Precisa ver os equipamentos que temos lá. Começamos a operar e estamos trabalhando. Isso nos deu cancha para pensarmos em parcerias com esse público inovador. Entendeu? Em que você inventou alguma coisa, quer inovar alguma coisa, e nós vamos ser teu parceiro nisso. Vamos entrar com 45% ou 51% do capital, não sei, vamos ver como vai ser isso, e vamos ser donos, juntamente contigo. Entendeu? E no momento que você alçar voo, nós saímos, caímos fora e vendemos isso. Isso é fundamental, mas muito importante para que se drible essa história da garantia real. Porque eu, inovador, não tenho garantia. Eu estou incubado lá no CID ou lá no DIMP. E cadê a garantia? Aquilo que eu tenho lá foi cedido para eu trabalhar, as salas, o ambiente, não tenho garantia. A alavancagem do negócio. A alavancagem do negócio. Então, nós estamos tentando montar isso com a orientação do chefe, do governador, e ver se no segundo semestre... Aumenta a inversão, muito bom. Essa questão, só para complementar, você falou da questão da sociedade com capital privado, dentro do regimento, isso aí não tem nenhum problema, da instituição Afean, isso é uma coisa legalíssima, sem nenhum problema, só para deixar bem claro. Hoje é legal, porque não era permitido, o Banco Central não permitia. Na época em que eu estive na presidência da associação, conseguimos convencer o Banco Central que isso era importante. Isso deu um fôlego às agências de fomento que você nem imagina, porque a agência de São Paulo está fazendo, a agência do Paraná está fazendo, enfim. O Banco Central começou a encarar as agências de fomento como instituições financeiras de desenvolvimento mesmo. Isso foi muito importante. Agora, cabe ao Estado, a cada Estado da federação, entender que é a importância dessas agências de fomento, como capitalizando, aumentando o capital. Por quê? Porque o capital da agência é fator fundamental da alavancagem. Eu, para buscar dinheiro no BNDES, eu busco 3 a 6 a 9 vezes, dependendo do posto da agência, o valor do meu patrimônio líquido, do meu capital social. Não há umas regrinhas. E se o meu capital social é pequeno, a minha alavancagem é uma merreca. Presidente, uma perguntinha aqui. Vamos falar de inadimplência, calóticos. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Eu sei que você não gosta, ninguém gosta, mas é fundamental saber, e que o nosso público, o nosso telespectador, sabe. Qual é o montante do calótico que a FEAM recebe? Isso vem crescendo? Ou você já tem mecanismos para contornar isso? Tem que ter, claro, mecanismos. Como é que você está vencendo isso? Existe, eu sei que existe. Deus te dizer. Nós sabemos que existe. Nós temos duas situações na FEAM. Aquela que eu te falei há pouco. A FEAM que trabalha com os empréstimos maiores, que nós temos muito mais cuidado, que nós somos mais exigentes, somos mais burocratas. Esse daí está sob controle. Então, o cara não paga, nós vamos botar os advogados em cima, não temos nenhum escrúpulo de dizer, companheiro, você vai me desculpar, mas você tinha que pagar, não pagou, nós vamos receber o bem que está em garantia. Isso faz parte da nossa cultura na FEAM, hoje. No passado também. Na lei também? Também. Agora, o microcrédito é muito complicado, desligado. Por quê? Porque a garantia da operação de microcrédito é um aval de um companheiro, do tomador do dinheiro, que não tem também nenhum bem. É a mesma ação dos bancos populares, dos pequenos bancos populares. Então, a gente vai tentando driblar. E tem um outro fator que eu acho importantíssimo, cultura. O dinheiro da FEAM é dinheiro público, é dinheiro. Sabe por quê? Porque nós temos uma centena de benesses. Bolsa Família, Bolsa de Alimentação, Auxílio Gás, Bolsa de Escola. E o povo acaba confundindo isso tudo como se o nosso fosse... Pois é, o que eu estou dizendo. É a mesma questão do Banco Popular. Isso. O Banco Popular, que surgiu como o maior sucesso na Índia, expandiu-se, chegou ao Brasil, faz o maior sucesso. Aqui nós temos a prefeitura, tem... Mas é uma questão seríssima. É seríssima. Porque há essa confusão. Mas, sim, como é que se resolve isso no microcrédito? Nós não resolvemos. No lado social. Nós convivemos com isso e estamos tentando minorar, diminuir, cobrar, fazendo campanhas... Dificultar na entrada? Negociação, né? Ou não. Renegociação da tíbia. Teria o melhor a dificultar na entrada, mas como? Não pode. Vira-se quase um fundo perdido. É complicado. Cara, eu tenho muita dificuldade em mensurar e passar para aquelas pessoas que me perguntam um dado real, porque isso é complicado. Nós fazemos ações de renegociação de dívidas. O que eu não quero transformar a FEAM é numa fábrica de aditivos, entendeu? Que eu cheguei contigo e disse, olha, nós vamos... Você vai assinar esse aditivo aqui, que você está... Nós estamos prorrogando a tua dívida. Com isso, nós mascaramos a inadimplência, porque essa tua operação passa a ser ativa. E, na realidade, ela deixou de ser... De estar lá em crédito compensado, por exemplo, mas ela não é uma operação ativa, realmente. Vira uma inadimplência fantasiosa. Então, eu não gosto de trabalhar assim na barra da enganação. Presidente, esse problema dessa inadimplência, principalmente com o microcrédito, não poderia ser resolvida com o aval solidário, onde você faz aquele empréstimo em grupo, faz aquelas reuniões... Nós fazemos isso. Onde cada um é responsável pelo outro. E aí você já vai disseminando a cultura de que você pegou um dinheiro emprestado, de que você é responsável pela devolução e que você é responsável por não confundir o seu CNPJ com o seu CPF. Porque eu acho que um grande problema também que existe no microcrédito é essa confusão. Se falta leite na casa... É bom não esquecer que o próprio direito, o direito, o próprio direito, a justiça está revendo isso através das leis. Me parece que essa sugestão, essa ideia que ela discute aí é uma questão... Pragmática. Pragmática e procedente. Porque se a justiça, o direito, que é o guardião da lei, está pensando e repensando como resolver essa questão social embutida dentro de... que a lei, infelizmente, ainda não definiu melhor, por que uma agência de desenvolvimento não precisa também? Então, colocando, afim, pode ser o banco, os bancos, os bancos gigantes, os bancos populares, enfim, outro e qualquer tipo de... É verdade, nós fazemos isso. E muito, muito, fazemos muito. e temos nos dado bem com isso. Temos alguns exemplos, inclusive, para passar. Tem uma associação de canoeiros no Tarumã. Os empréstimos, os financiamentos desse grupo eram individuais. E eles tinham problemas. Um belo dia nos procuraram, nós renegociamos com eles, fizemos uma nova operação com eles, para mudar de barco, essas coisas todas, com associação com a Valsolidade. Pegamos um líder, um cabocão, olha, desse tamanho, você vai tomar conta desses carnês aqui. Cara, pagam rigorosamente em dia. E estamos multiplicando isso no Estado. Mas é difícil, difícil, porque eu não avalizo para você, nem você avaliza para mim mais. Pedro, quero agradecer a sua presença aqui no Roda Viva, agradecer pela informação que você deu sobre esse belo projeto. Enfim, agradecer ao Wilson, agradecer ao Erivaldo, agradecer à Sueli e ao Eurus, que vai lhe entregar um presentinho ali. Boa noite a vocês, que estão em casa, telespectadores, e até a próxima quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho da Comunicação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho